Temporal provoca alagamentos em São Paulo e interrompeu a circulação dos trens na zona sul da cidade. Em Carapicuíba, um rio transbordou e alagou ruas e avenidas. Muitos carros ficaram presos na enchente. Encontrado o bebê desaparecido desde o fim de dezembro do ano passado. A criança estava com uma mulher que confessou o sequestro. A mãe do bebê também participou do sequestro. Daniele de Oliveira vai responder por falsa comunicação de crime e abandono de incapaz. A criança foi levada para um abrigo. A FUVEST divulgou hoje a lista dos candidatos aprovados no Vescular 2013. São mais de 11 mil vagas na Universidade de São Paulo e na Santa Casa.